O capítulo da Agenda de Futuro de hoje traz como entrevistado o presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, Alexandre Sampaio. Olá, Alexandre, tudo bem? Prazer, no Rio de Janeiro, estamos todos juntos, prazer estar com vocês. Hospedagem e alimentação, setores importantes aqui para o estado do Rio de Janeiro, que tem o turismo como um dos vetores de desenvolvimento. O senhor pode fazer um contexto de como a gente está hoje nesse processo, principalmente depois da Covid-19? Na verdade, o setor de alimentação e hospedagem passou por percalços muito grandes durante a pandemia. Eu quero recordar que, no início de março de 2019, 2020, quando a pandemia se instalou em nosso país, o mundo inteiro, literalmente falando, os hotéis estavam com uma ocupação muito boa e, em 24, 48 horas, esvaziaram todos. Muitos hotéis durante esse período sofrendo demais, principalmente postos, pequenos empreendimentos. No interior do estado foi um debacle, podemos dizer assim. Alguns não sobreviveram e, rapidamente, aquilo que o governo federal disponibilizou para os processos de recuperação foram usados intensamente. A alimentação talvez tenha sido pior no primeiro baque, tanto no interior quanto no capital. Lembrando que a alimentação comercial tinha um grande foco para atender o chamado alimentação food service, escritório, em que as pessoas saíam muito para almoçar, principalmente nas grandes cidades. E tudo isso desabou de uma maneira muito rápida, gerando desemprego, crise no setorial. Rapidamente, esse setor se reinventou com o delivery. Então, o delivery passou a ser uma realidade concreta em nosso estado. Devemos ressaltar que muitos também se socorreram, principalmente para linhas de crédito voltadas para micro e pequena empresa. Lucro real é presumido. As empresas tiveram que se estruturar um pouco mais, porque as linhas mais restritas. Mas, de maneira geral, passamos o percalço e, mesmo em julho, de 2020 já havia acenos no Brasil, não necessariamente no estado do Rio. Tive alguns locais distantes, de praias paradisíacas, tinham estruturas prontas a receber brasileiros que queriam viajar. Imagino até cariocas e fluminenses viajaram bastante para esses lugares. O Rio também se reinventou em algumas regiões turísticas. Passaram a receber hóspedes que tinham essa perspectiva de cumprir o confinamento em locais protegidos, em locais que tinham os planos de contingência ou de serviços prestados com o processo de seguimento dos protocolos. E nós conseguimos, a partir dali, começar a ver luz no final do turno. É claro que tivemos a segunda onda, então foi um processo ainda muito duro desses dois anos, nós podemos dizer, e a partir de julho desse ano, nós tínhamos uma recuperação já a olhos vistos, com grande parte da população vacinada, e os clientes já ocorrendo, acorrendo em hotéis e restaurantes que davam os protocolos de cumprimento às riscas daquilo que foi sancionado pelo governo do estado e pela alergia, ratificada pela missão de legislação compatível. Eu diria que hoje nós estamos aí numa véspera do Rock in Rio, também numa véspera de alta temporada, as previsões de ocupação na capital são muito boas, mesmo no interior, nos finais de semana a ocupação tem sido muito grande. A alimentação comercial, na hora do almoço, ela teve que se reinventar um pouco, o delivery prevalece. No final da noite, no chamado casual dinner, ou jantar de lazer, em quase todas as cidades que têm uma significação turística, isso tem sido já revigorado. No final de semana, a ocupação nesses destinos de Fluminense tem sido muito boa. Eu diria que agora é um processo de recuperação, porque as empresas têm que pagar as dívidas contraídas, então a legislação, as linhas de governo estão muito baseadas na parte de correção da taxa de juros, e a Selic tem sido um pouco cruel com a gente. Mas, de uma maneira geral, acho que o emprego retornou, a ocupação voltou a ficar muito aceitável, e eu diria que agora as empresas que sobreviveram, que se reinventaram, estão até abrindo novos negócios. Então, perdemos algumas pessoas, não só fisicamente, de uma maneira trágica, mas também tivemos o nascedor de novas empresas e novos negócios, isso é muito bom. Em termos de desafios, para os próximos quatro anos, quais seriam os temas que, para o turismo, e aí hospedagem e alimentação, são importantes de estarem na pauta do Parlamento? Eu diria que nós vamos botar assim o Parlamento, não só federal, mas estadual e municipal, mas principalmente vou focar no estadual. Nós precisamos da Lei Geral de Turismo, que acabou, inclusive, de ser, vai estar passando pela LERJ agora, proposta pelo Executivo. É importante, em complementaridade, a Lei Geral do Turismo revigorada, a nível federal, que está parada no Senado. Eu acho que os dois documentos vão ser muito sinérgicos, e isso é importante para a gente poder ter parâmetros para uma nova realidade do setor de turismo, principalmente na área de foco de hospedagem e alimentação. Eu acho que as linhas que estão sendo disponibilizadas para a recuperação das micro e pequenas empresas, que é, do grosso modo, a maior faixa de existência no nosso setor, através de uma atuação do SEBRAE vigorosa, tem sido colocada em prática, retomada de atendimento do SEBRAE, não só nas questões que envolvem a garantia para a captação de financiamento, que o SEBRAE oferece uma linha de... não oferece, ele oferece garantia para a tomada dessa linha de crédito. O SEBRAE tem ali um instrumento vigoroso para ajudar as empresas a se reinventarem um pouco, mas também estabelecerem parâmetros profissionais de uma nova realidade comercial. Eu acho que o empresário tem que estar atento às questões que envolvem uma nova sistemática de administração. A gente precisa ter um foco em produtividade, às vezes com menos funcionários a gente consegue empregar o que é importante, tanto na turaria quanto na alimentação. E eu diria que a gente tem um desafio. A questão da transição sucessória, tanto no Estado quanto no governo federal, nos dá uma perspectiva um pouco de prudência nesse exato momento, mas eu diria que ganho de produtividade, gestão financeira atualizada, legislação compatível com a questão da realidade de atendimento do consumidor versus vis-à-vis uma práxis que permita a gente atender bem, mas também com sustentabilidade. E esse é um tema que tem que ser buscado pelos empresários. E, logicamente, a questão do atendimento na linha de pessoas que têm incapacidade física, porque isso é um viés que vai ser cobrado em paratões cada vez mais. E as empresas estão abrindo, já estão tendo cuidado em relação a isso, mas a questão da acessibilidade é fundamental que seja colocada nesse novo patamar desse país e desse Estado. E como a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação pode ajudar a levar à frente essa agenda? A Federação tem uma atuação em todos os estados do Brasil, ou quase todos, na verdade, são 68 sindicatos. No Rio, nós temos 8 representações patronais sindicais. Nós estamos reinventando um projeto de assessoria e de consultoria aos nossos sindicatos. Na verdade, a gente segue uma égide da Conferência Nacional do Comércio e Bens e Bens e Bens e Turismo, que montou o SEGS há mais de 10 anos, 15 anos atrás, e agora esse produto, essa sistemática foi transformada no chamado Programa Atena. Ele visa dar orientação logística, mas principalmente gestão de qualidade e proatividade para uma realidade do século XXI, em que a gente atua para poder sustentar os sindicatos de maneira operacional, para que eles respondam à altura as demandas dos empresários. A federação tem uma especificidade, porque ela representa sindicatos, ela não fala direto com os empresários, mas, através desses sindicatos, ela consegue dar ou visa dar o melhor atendimento possível na área trabalhista, principalmente nas negociações de convenções salariais, mas, principalmente, em consultoria, no sentido de que os sindicatos atendam às expectativas desses empresários e possam propiciar uma gestão conjunta, uma gestão partícita, inserida nessas realidades, mas, principalmente, para uma realidade de inclusão, principalmente de TI, de tecnologias de ponta, para que esses empresários atendam à expectativa do cliente, que é um cliente diferenciado. A pandemia trouxe realidades que a gente não lidava antes, que vai ser possível que algumas permaneçam, em termos de compra e delivery, não acabou, pelo contrário, ele vai continuar existindo e coexistindo com o presencial dentro dos restaurantes. Não é com os hotéis. Os hotéis têm que se reinventar no sentido de um atendimento, de superar as expectativas. O cliente, hoje em dia, está muito mais exigente. Ele quer se inserir numa realidade que não existe, que não é aquele que tem o dia a dia da casa dele. E os hotéis têm que estar atentos a essa perspectiva de mercado, a esse atendimento, as expectativas do seu cliente. Em relação à questão da interiorização, houve aí nos recentes cenários desenhados para o turismo, um olhar e a possibilidade de trabalhar o turismo no interior do estado do Rio de Janeiro, por conta de uma procura pelo turismo rodoviário, de curta distância. Isso já se reflete nas demandas para a federação desses sindicatos e um olhar mais voltado também a outros roteiros que no Rio de Janeiro têm sua importância histórica, cultural e poderiam ser trabalhados com mais intensidade? Claro, a federação lançou um programa de turismo de proximidade. O que é isso? Na verdade, é uma redescoberta do turismo rodoviário, que dado que nós estamos em distâncias não tão longínquas assim no nosso escopo de atuação, as áreas turísticas, tanto da Costa Verde, da Costa do Sol e também a região serrana, propiciam distâncias de até 400 quilômetros ou talvez menos. Então, o turismo de proximidade, principalmente rodoviário, está sendo redescoberto e mesmo as pessoas que se deslocam nos seus próprios automóveis, estão sendo instados a procurar novidades e muitos atrativos. Isso o Rio tem de sobra. Nossos sindicatos estão sendo orientados no sentido de prover a maneira de melhor comercialização e divulgação desses atrativos turísticos do Rio, mas principalmente prover a divulgação dos estabelecimentos que estão prontos para atender esses clientes, que querem segurança sanitária, mas também querem ver nas proximidades aquilo que se hospedando naquela pousada, naquele hotel, indo naquele restaurante, vai ter uma experiência diferente do seu dia a dia que suscite a ele, essa família, esse cliente, uma sistemática que ele possa agregar como qualidade de vida e uma experiência que ele vai desenvolver e vai guardar para o resto da vida. Então, eu acho que o Rio tem tudo para ele se oferecer. Muitos destinos estão se reinventando, as cidades estão atentas a isso. O governo do Estado fez um trabalho muito importante na Secretaria de Turismo e eu acho que agora, seja quem seja eleito, não importa, vai ter uma continuidade desse processo, deve ter uma continuidade, principalmente agora nós estamos preparados, vamos ter que estar preparados para a volta dos turistas estrangeiros. O Rio sempre foi um destino aclamado e é icônico para o turista internacional. nós tivemos sempre esses dois anos basicamente turistas nacionais, mas eu acho que agora a partir de janeiro e verão nós vamos ter que se preparar e estamos trabalhando nisso para receber os turistas estrangeiros. A gente deve ter frequência de pouso, eu tenho certeza que a gente vai acabar resolvendo o problema do Galeão, mas com o governo federal ajudando, claro, mas a gente tem aí uma perspectiva muito boa da volta desses turistas, da volta dos eventos comerciais também, é importante notar que a última fronteira já está acontecendo só a volta dos congressos, seminários, convenções, então isso é importante para a nossa economia feminista, tanto no interior quanto na capital, em que a gente tem certeza que a partir de um processo profissional que nós desenvolvemos nesses últimos dois anos, a gente está atentos e prontos para receber esse turismo que estrangeiros de braços a bem. E qual a importância para a federação de fazer parte do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico aqui na Assembleia Legislativa? É, a Assembleia Legislativa ao montar o Fórum e desenvolver esse processo de discussão, de coesão, de troca de ideias, teve uma iniciativa muito louvável porque a economia é holística no sentido do serviço e da vocação que o Estado do Rio tem. Nós não temos, claro, um grande segmento industrial, até existe o turismo industrial que a gente pode, até no futuro, pensar em desenvolver também, que cabe à visita de fábricas de excelência, isso já existe em São Paulo, em vários países da Europa, isso é uma prática muito difundida, mas nós temos que estar numa sistemática e numa sinergia com outros setores da economia e, claro, a nossa Casa de Leis estadual tem um papel fundamental nesse processo. O Fórum, tendo como escopo o Rio e Foco, ele vai permitir descobrir potencialidades, reviver nichos que estão ali, porque a economia está dinâmica, a economia do nosso CEP21, ela tem uma perspectiva extremamente móvel, quero dizer que nichos abrem-se para serviços de perspectiva, dentro da chamada turismo de experiência, mas principalmente redescobertas que vão se dar a cada dia em uma velocidade exponencial. O próprio 5G, vindo para o Rio de Janeiro, vai dar uma outra perspectiva de comunicação, de interação, de oferta com clientela, com fornecedores, de todo esse trabalho conjunto que o Fórum Permanente da Lerge propicia, desenvolve e abre perspectivas de um turismo integrado, fornecedores, legislação da Casa, estadual do Rio, e principalmente as questões que envolvem convivência com potencialidades de outros setores que acabam se complementando, atuando em conjunto com uma melhor perspectiva de desenvolvimento integrado. Acho fundamental e louvo a Assembleia por ter essa iniciativa e já está consolidada, é um sucesso no nosso Fórum. Então, o meu foco é um exemplo para outros estados, com certeza. Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco compondo essa agenda de futuro com o desejo e também com a participação da sociedade civil organizada no dia a dia e no trabalho aqui do Fórum de Desenvolvimento. O prazer foi nosso, se chama sempre precisar e vamos, claro, frequentar o Fórum e desenvolver junto com a nossa Casa de Leis um projeto cada vez mais. Acho que agora a eleição estadual traz uma perspectiva interessante, teremos inovação, mas também teremos convivência com grandes deputados que já fazem um trabalho importante para o nosso Estado e para o nosso país. e para o nosso país. Obrigado.